Chegou a hora do registro histórico do Jabuti 2017, um momento especial para o qual convidamos todos os premiados dos primeiros, segundos e terceiros lugares. Por favor, gostaria que vocês subissem ao palco para a foto oficial do 59º Prêmio Jabuti. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.